Dadas todas as decisões que tomamos, há quem queira diminuir a nossa ação no governo. É um péssimo exemplo de governação. Assim é fácil governar. Nestes quatro meses, nós fizemos um acordo com os professores, com os polícias, com os oficiais de justiça, com os guardas prisionais. Estamos a construir entendimentos com os médicos e com os enfermeiros. Mas hoje, as grávidas em Portugal, ao contrário do que acontecia no passado, sabem quais são os serviços de obstetrícia e ginecologia que estão abertos para se poderem dirigir. O compromisso que nós assumimos está a ser cumprido. E vamos continuar a intervir no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que a saúde é uma das áreas que quer essa intervenção mais urgente. Tal era o Estado em que o Partido Socialista, como eu tenho dito, que devia pôr a mão na consciência, deixou o Serviço Nacional de Saúde. O que aconteceu? Aconteceu sobre a nossa égide e, portanto, nós somos responsáveis. E foi por isso que nós nos demitimos.